Galera, olha só, a gente tem aqui hoje, novamente para vocês, Samsung Book no detalhe, essa é uma máquina já da 11ª geração. Olha só, do nosso lado esquerdo aqui, a gente pode observar que essa máquina, ela traz aqui do lado uma conexão para a nossa fonte de alimentação, esse modelo sim, traz a opção para você conectar o seu cabo de rede, ele traz aqui uma porta HDMI, porta USB atualizada, 3.0, e ele traz aqui esse modelo menorzinho, que é o nosso USB tipo C, mais o nosso combo para fonte e microfone. No detalhe para vocês, como esse equipamento, o corpo dele vai finando, é um equipamento mais fino, mais compacto, a Samsung trabalhou muito bem essa linha dela aqui, chegou com a linha da 10ª geração da Intel, e agora já está na 11ª. Olha só, do outro lado a gente pode observar que ele traz aqui uma conexão para o nosso micro cartão USB, uma conexão do nosso USB 2.0 e a opção para prender a mesa. Olha só no detalhe como essa máquina é bonita, ela é bem fina, aqui em cima, essa é uma tela de 15, aqui em cima você pode notar que essa tampa é a tampa cinza, ela traz também aquele modelo na cor branca, a logo impressa aqui posicionada do seu lado esquerdo. Essa máquina, ela traz uma fonte de alimentação padrão dos pinos finos, já poderia ser o padrão tipo C, para carregamento mais rápido, a alimentação dessa fonte aqui, alimentação de 19V com 2.1 de amperagem. Esse é o nosso Samsung Book, a gente está fazendo um reviewzinho dele rápido para vocês aqui. Olha só, parte de baixo, gosto de mostrar para vocês, esse modelo aqui traz uma caixinha de som posicionada do lado esquerdo, vamos testar o som para vocês aferirem a qualidade dessa máquina e no detalhe para vocês aqui, olha só, deixa eu mostrar para vocês aqui do outro lado que ele traz também uma caixa de som, a parte traseira dele traz esse pé emborrachado, do outro lado também mais um pé, olha só que legal galera, isso aqui é a gaveta de atualização rápida para a memória, tanto para a memória quanto para o nosso HD, então você pode substituir o seu HD convencional, como você pode aumentar também a memória dessa máquina. Lembrando que essa máquina aqui, ela está trazendo um HD de 1TB, sempre recomendo para você colocar um M.2 ou um SSD, ela tem a opção para você colocar um M.2, aqui você pode observar aqui onde vai estar saindo a saída de ar do equipamento, o ar frio vai entrar nessa posição e aqui embaixo vai sair o ar quente. Outro detalhe para vocês aqui, certificação da Anatel e no detalhe para vocês, olha só, modelo NP-550XDA. Outra característica bem interessante dessa máquina é esse entalhe que você pode observar e olha só a facilidade, lembrando que você sempre tem que abrir a máquina na parte do meio da tampa e não nas laterais, olha só a facilidade de abertura dessa tampa, super fácil de abrir. Olha só, então, para vocês, o que eu gostei bastante ele tem, esse touchpad, a gente vai testar alguns recursos desse touchpad aqui, ficou bem legal, ele tem alguns recursos interessantes que a gente vai testar ele aqui, opção de zoom, core 3 aqui, é um core 3 da 11ª geração, o nosso teclado, para vocês irem no detalhe, é um teclado latisse, é um teclado mais baixo, olha só para vocês observarem como ele é fácil de digitar, essa máquina é uma máquina não tão rápida pelo fato de não ter, pelo fato de não possuir um M.2 ou um SSD. Um detalhe para vocês a logo, eu quero mostrar para vocês aqui também, olha só como a borda é muito fina desse modelo, esse é o nosso Samsung Book, olha só, olha como é bacana essa borda, a borda é muito fina, aqui está posicionada a webcam, vou dizendo para vocês que essa webcam não tem uma qualidade tão boa, mas a borda é fina, por ser uma tela de 15, é uma borda muito fina, máquina que tem uma bateria legal, olha só, o botão de power já está posicionado na parte de cima, e ele traz também o nosso teclado numérico para vocês aí, um teclado bonito, um teclado baixo, com as teclas mais justas, olha só, fazendo um teste aqui do nosso Word, a digitação é bem fluida, né? Então seja você muito bem-vindo ao seu Marcelo Online, se você ainda não é inscrito, se inscreva, barra de espaço aqui, uma barra de espaço legal, e olha só como é o nosso touchpad grandão aqui, bora agora, olha só que legal isso daqui, o que eu estou fazendo, olha só, é muito da hora esse recurso, galera, vamos testar o nosso som aqui? Agora testando o nosso som aqui no nosso Samsung Book. Tchau, tchau. galera então ele tem um ângulo ele tem aqui para vocês um ângulo de abertura legal vocês puderam observar que a qualidade desse som também é muito boa mas o que eu achei muito interessante que o som dele é bacana demais outra coisa que eu vou mostrar para vocês aqui agora recurso de navegação dessa máquina galera um detalhe também que é bom a gente observar a questão do painel você pode observar que o painel quando você gira ele você vai posicionando você pode notar que ele perde a cor porque esse painel é do painel chamado aquele painel tipo tn o painel que é IPS ele não perde a qualidade das cores quando você vai ajustando aqui a sua tela então se você quiser adquirir um computador com painel bacana esse aqui não seria modelo mas olha só que eu quero mostrar para vocês mais uma vez que os recursos do touchpad se você posicionar os seus dois dedos no touchpad você vai olha só a gente tem alguns recursos aqui bem interessante para a gente utilizar olha só se você fazer assim você você minimiza o seu navegador se você fazer assim você maximiza então minimiza e maximiza muitos recursos com a opção dos dois dedos você vai rolar a página do seu navegador olha só que interessante com os dois dedos posicionado no meio se você clicar uma vez ele vai fazer essa opção aqui deixa eu mostrar que aqui outra opção que é a opção pinça olha só que legal essa opção aqui olha só que legal você pode dar o zoom e você usa essa posição dos dedos olha só nessa posição vários recursos para vocês aqui agora bom vamos olhar a configuração dessa máquina para a gente identificar a configuração dessa máquina é só você posicionar aqui sobre este computador que fica normalmente na sua área de trabalho você com o botão direito sobre o ícone você escolhe a opção propriedades na opção propriedade ele vai mostrar para você por exemplo qual que é a versão do sistema operacional esse aqui é o modelo do notebook Samsung Book 550XDA processador um core 3 da décima primeira geração que está na faixa de 3 mil reais com 4GB de memória então deveria por exemplo aqui ter 8GB que seria o ideal e também agora para a gente observar qual que é o HD que essa máquina está trazendo para a gente aqui o HD que essa máquina está trazendo é um HD de 1TB olha só que botão direito novamente você vem aqui em propriedades e que você vai observar que ele traz um HD de 1TB já está sendo utilizado aqui 46GB e tem muito espaço 869 de espaço disponível é uma máquina muito boa mas eu recomendo para vocês aqui colocar um um SSD ou um M2 de preferência um M2 para você continuar utilizando o seu HD botão direito aqui na opção gerenciar gerenciar nossa barra de tarefas a gente vai encontrar aqui algumas configurações você pode observar que a máquina é um pouco lenta por usar um HD convencional enchendo a tela aqui para gente no detalhe também olha só que essa máquina está usando de CPU que é o nosso processador de memória de disco e aqui na opção desempenho a gente tem uma melhor visualização do conteúdo então para vocês aí o processador Intel Core 3 esse é o 111-115 G4 com 3.0 GHz ele traz aqui para vocês uma memória de 4GB e aqui do lado para vocês o nosso HD o HD que ele está utilizando é um HD da Wester Digital esse é o modelo conexão do Wi-Fi dele uma conexão para vocês observarem que é uma conexão aqui 11.1 e o nosso processo e a nossa GPU essa daqui é a nossa GPU integrada da Intel já com DirectX 12 então esse daqui para vocês foi o nosso Samsung Book 2021 com processador Core 3 da 11ª geração galera review rápido para vocês fácil eu sou primeiro forte abraço e valeu E aí 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 Amém.